Depois que o Sr. Krishna partiu para sua residência e os Pandavas foram libertados desse mundo, o neto de Arjuna, o filho de Abimanyo, Pariksit, tornou-se o imperador. No seu nascimento, Ashatama tentou matá-lo com uma grande arma chamada Brahmastra, enquanto ele ainda estava no ventre, mas Krishna o protegeu pessoalmente com sua energia. Ele cresceu e se tornou um rei admirado por todos. Em seu reino, a paz, a prosperidade prevaleciam. Embora Kaliuga tivesse começado no planeta, a era não tinha pleno poder devido a força de proteção que o rei tinha com todos. Um dia, quando Pariksit estava fora de sua casa, em seu reino, ele viu um homem que era Kaliuga personificada, e ele estava batendo impiedosamente em um touro. Essa história eu já contei aqui no canal. Posteriormente, um dia ele viu no seu palácio uma coroa magnífica no seu tesouro real. E usou na sua cabeça e foi para a floresta com alguns soldados. Essa coroa, feita de ouro, pertencia ao demoníaco rei de Araçanda, o malvado rei de Magada. Ela foi depositada no tesouro real, enquanto Bima, o tio-avô de Pariksit, matou de Araçanda. Dizem que foi por influência dessa coroa que Pariksit colocou em sua cabeça naquele dia, e Kaliuga influenciou negativamente o rei. Aconteceu que Pariksit foi à frente de seus soldados e se perdeu na floresta. Extremamente sedento e cansado, procurando retornar ao seu reino, ele foi parar em uma cabana que tinha ali na floresta. Ali vivia um Rish, um sábio que vive na floresta, que naquele momento estava meditando no lado de fora. Ele pediu água ao Rish Shamik, mas estando em Samadhi, Shamik não respondeu. O rei, influenciado pela Era de Kali, insistiu e não recebeu nenhum retorno devido àquele sábio da floresta que estava meditando. E o rei se sentiu muito magoado. Ele achou que o sábio o estava ignorando por algum motivo. Considerando o sábio muito arrogante para responder a um rei, ele pegou uma cobra morta que estava caída ali perto e colocou em volta do pescoço do Rish e saiu. Depois de algum tempo, quando o filho do Rish Shamik, que era chamado Shing, voltou para sua casa, descobriu que o rei insultou seu pai e ficou muito chateado com aquilo e amaldiçoou o Pariksit. Oh rei arrogante Pariksit, ao invés de proteger seus súditos, você se sente muito orgulhoso de sua posição e comete ofensa a um pobre brâmana que estava meditando na floresta. Por isso, eu amaldiçoo você a ser morto pelo veneno do rei das serpentes. Takshaka, daqui a sete dias, a partir de hoje, o filho percebeu que sua maldição teve efeito. E foi correndo e chorando para seu pai, que saiu de sua meditação e descobriu o que o filho tinha feito. O pai ficou extremamente triste com o ocorrido. Não com a pequena zombaria do rei, mas com a maldição soltada pelo filho, pois ele entendia que o rei fez aquilo por uma fatalidade. Na verdade, o rei era tão justo que qualquer coisa errada que ele fizesse seria muito menor do que tudo de bom que ele já tinha feito para proteger os seus súditos. O pai briga então com o filho e vai até o rei para que ele saiba sobre a maldição. Quando Pariksit fica sabendo de sua morte iminente, ele entrega o trono a seu filho, Janamidjaia, e deixa seu palácio em busca de respostas definitivas sobre o seu caso. O que uma pessoa que vai morrer em sete dias deve fazer? Muitos sábios se solidarizam com o rei e vão encontrá-lo. E o rei pergunta, o que uma pessoa que vai morrer em sete dias deve fazer? Nenhum deles dá uma resposta definitiva. No entanto, aparece ali, naquela floresta, um jovem totalmente desapegado de bens materiais, posses e roupas. O rei fica sabendo que ele é o filho do grande sábio Vyassadeva. Então ele pergunta para aquele rapaz de apenas dezesseis anos, o que uma pessoa que vai morrer em sete dias deve fazer? Shukadeva Goswami olha para o rei e responde, uma pessoa que vai morrer cuja vida resta apenas sete dias deve ouvir sobre os passatempos e atividades de Deus quando ele esteve na terra em diferentes encarnações. Ele deveria ouvir o Shri Mat Bhagavatam. Shukadeva Goswami começa a narrar o Shri Mat Bhagavatam para o rei. Todos os sábios que estavam ali se sentaram e começaram a ouvir também todos aqueles passatempos. Passou-se dias e ouvindo todas aquelas histórias, todos que estavam ali presentes não sentiram fome, sede ou sono. Eles ficaram muito ansiosos por ouvir mais e mais. Depois de sete dias, ele perguntou a Maharaja Parikshit se ele ainda temia a morte. E o rei respondeu, Não, grande sábio, pela graça do Shri Mat Bhagavatam, eu estou liberado. Parikshit entra em pleno Samadhi e dentre os sábios que estavam ouvindo e observando todos aqueles fatos históricos acontecendo na sua frente, se transformou em Takshaka e prestou homenagem ao rei. E na sequência, o pikou. O veneno era tão poderoso que o corpo de Parikshit foi transformado em cinzas naquele momento. E a maldição de Shring daquele menino brâmana foi cumprida, enquanto Parikshit partia para o mundo espiritual. Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considere se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. E se eu só quero esperar.